Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli e hoje um dia de domingo vamos andando para onde, para onde, para o mercado de abaixo será que no mercado de abaixo hoje tem alguma novidade? o que será que tem no mercado de abaixo, hein, num domingo? a gente está olhando aqui, já tem uma lojinha de celular já dá para trazer o celular para consertar e vamos dando a sequência, ver o que é que está aberto hoje aqui tem mercearia que está aberto outra loja de celular a gente tem que ir no mercado de abaixo num domingo porque as pessoas estavam me perguntando Leandro, será que o mercado de abaixo funciona num domingo? sei que aqui, ó, tem muitos espaços que estão fechados, né mas a curiosidade da gente é maior, né maior do que o homem do pão, né a gente vai olhando, ó ó, tudo fechado, essa rua aqui está praticamente tudo fechado ali tem as barraquinhas de ervas vamos entrar aqui para ver o que é que está aberto olha, já estou vendo que as bancas de fruta da feira está aberta, ó isso é uma vantagem, ó a gente já está observando e temos as bancas de frutas, ó frutas e verduras as ervas, ó os chás os legumes, ó as frutas pode vir no domingo que vocês vão encontrar as frutas e os legumes pelo menos a gente está achando, ó mais um espaço com fruta que é o melhor espaço para comprar frutas e verduras que os preços são bem bacanas, ó gente, olha Sid Lauper estava no Rock Rio, ó olha ai, olha que coisa boa olha, no mercado de abaixo Sid Lauper, ó estamos aqui, ó uma mercearia top, ó comprar produto, ó barato é no mercado de abaixo, ó está aqui, ó vamos mostrando tudo, né ô Leandro Futriqueiro a gente agora já está aqui, ó aquele rapaz que a gente mostrou uma vez do sabão, ó sabão tem a caixa grande do homo a caixa pequena tem um homo líquido os papéis higiênicos, ó vinho aqui vocês encontram, ó vamos dando a sequência aqui olá, tudo bom? olá, tudo bem? olha aqui, ó as ervas para o tererê está aqui, ó vai fazer o tererê, ó vai vir comprar as ervas aqui, ó mercado de abaixo, viu o lugar que a gente encontra tudo, ó claro que hoje no domingo tem muito espaço fechado mas a galera esperta está abrindo eu vou dar uma dica, viu se eu fosse comerciante aqui eu não fechava no domingo, não porque no Brasil os brasileiros gostam de ir para a feira no domingo, ó e tem, claro que tem comerciante inteligente, ó que fica aberto no domingo então a galera esperta abre no domingo, viu porque o microcentro praticamente as lojas são fechadas então é uma vantagem para quem mora na cidade do oeste poder fazer as compras no domingo vamos entrar por aqui para ver o que é que tem ó sandálias ó sapatos vamos mostrando, ó roupa ah, meu negócio é emburacar, ó tô nem aí, ó lojas de roupa olha que coisa legal, ó lojas de roupa estão vendo? ó a gente tem que emburacar digo para todo mundo, ó lojas de sapato ó sandálias estão vendo? ó estão andando mais lojas de ervas, ó de chás estão vendo? o mercado de abaixo para quem não conhece é o mercado popular que tem na cidade do oeste onde as pessoas vêm fazer compra e no domingo é o melhor dia olha aqui, ó o nosso camarada que horas que abre aqui? 5 da manhã 5 horas da manhã que horas fecha? hoje 12 do meio-dia meio-dia, não, ó meio-dia, ó de 5 da manhã meio-dia pode vir para o mercado de abaixo que vocês encontram ó, vem, ó bom preço olha, corintiano eu sou flamengo tá uma beleza aqui, ó um corinto e um flamengo outra loja olha, roupinha de criança ai, gente eu vou me sentar para mostrar